Música Nós não sempre teremos tudo E sempre precisaremos de pessoa As vezes nós recusamos E sempre precisamos E sempre precisamos E sempre precisamos Música E sempre precisamos Sinal, nome do teu sinal Procurei o rei do fim Aventuras em suprar Eu lhe vi a intervenção Ao inferno Posso me juntar o fim Aventuras em suprar Eu lhe vi a intervenção Aventuras em suprar Eu lhe vi a intervenção Aventuras em suprar Posso me juntar o fim 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 Aventuras em suprar Posso me juntar o fim Aventuras em suprar Posso me juntar o fim 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 Posso me juntar o fim